E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês uma notícia bombástica Já há várias semanas que tá todo mundo roendo as unhas desesperado Esperando o lançamento do Pokémon no Brasil E aí, será que vai ser lançado ou não? Então gente, foi lançado hoje, dia 3 de agosto Enfim, acabou o desespero pelo jogo Hoje você vai poder entrar na Play Store e tá baixando esse jogo Ele está disponível tanto para Android e iOS Agora você pode comemorar, gente E chega de ficar com uma certa invejinha lá dos gringos jogando, se divertindo E você aí chupando o dedo Então agora tá na hora de você largar esse dedo e jogar e capturar uns Pokémons Bom, não estranhe se os servidores passarem por uma instabilidade em primeiro momento Porque devido a grande quantidade de volume de acessos Então você já viu Imagina o Brasil todo tentando jogar Pokémon Um monte de gente tentando jogar, já pensou? Vai virar uma coisa de louco, né? Bom, de uma forma ou de outra, gente, fique tranquilo Pois hoje vocês vão correr pelas ruas e capturar muitas Pokébolas e Pokémons E vão se divertir muito Então eu vou deixar o link pra vocês na descrição do vídeo E pode entrar lá e baixar E seja feliz e capture muitos Pokémons Lembrando um detalhe, por favor Não use celular ao dirigir e nem atravessar a rua Pois você pode ser atropelado não por um Pokémon e sim por um carro Bom, gente, vídeos ao meio-dia às 18 horas Desculpa pelo dia 3 não ter saído nenhum vídeo Mas é que a nossa internet Eu acho que o Pokémon deu uma voltinha por aí E a nossa internet pifou o dia todo Ficamos a alavantar e se danarmos mesmo Mas, pra compensar o dia Trouxemos essa notícia hoje Tudo bem, dia 4 Mais uma super notícia que eu tenho certeza Meu caro, você nem tá prestando atenção no que eu tô falando Você já tá ali, ó Ligadão e baixando Então, gente Deixe o comentário de vocês falando O que acharam do jogo Se gostaram Se capturaram muitos Pokémons Eu sei também que vai ter muitas dúvidas Mas, lembrando A gente tem um vídeo, gente Ensinando pra vocês Tipo, um guia básico do Pokémon Porque, tipo assim Eu, de princípio, quando abri Apanhei muito Quebrei muito a cara E, às vezes, você também irá apanhar Então, a gente tem um vídeo Ensinando E eu vou deixar também aqui pra vocês Chega de falação Bora capturar Pokémon Gente, um abraço E se inscreva Nosso joinha Fui! Jogar Pokémon Jogar Pokémon Tchau, tchau. 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 Tchau.